Ah, vamo ver o ping da partida fazendo você perder Vacilo com a gente, não tem o que fazer Seu lag é diferente, me faz enlouquecer Vamo perder Ah, vamo ver o ping da partida fazendo você perder Vacilo com a gente, não tem o que fazer Seu lag é diferente, me faz enlouquecer Vamo perder Mas joga mal, com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Mas joga mal, com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Ei, papai Vem jogar comigo, vem Guigui Vem Guigui, vem jogar comigo, Guigui Ah, vamo ver o ping da partida fazendo você perder Vacilo com a gente, não tem o que fazer Seu lag é diferente, me faz enlouquecer Vamo perder Ah, vamo ver o ping da partida fazendo você perder Vacilo com a gente, não tem o que fazer Seu lag é diferente, me faz enlouquecer Vamo perder Mas joga mal, com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Mas joga mal Com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Ai, papai Vem, nenha, vem Vem, nenha, vem Vem jogar comigo, vem Guigui Arrebenta Mas joga mal Com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Mas joga mal Com a sua net tão ruim, não tem igual Travou bem na frente, bem, não é normal Tá tudo lagado, um perdido virtual Mas joga mal Ai, papai Vem, nenha, vem Vem, nenha, vem Vem jogar comigo, vem Guigui Arrebenta Vem, nenha, vem jogar comigo, nenha Ah